Olá, entusiastas da arquitetura e apaixonados por quebra-cabeças! Hoje vamos transportá-los para a grandiosidade do Vaticano. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é uma das mais importantes e majestosas igrejas do mundo. Construída no século XVI, ela é um importante monumento histórico que simboliza a fé e a arte renascentista. E agora, você pode explorar esse e outros monumentos históricos com o nosso novo jogo de quebra-cabeça, Jigsaw Puzzle World Memories. Com 20 imagens incríveis e 5 níveis de dificuldade, este jogo desafiará sua mente e o levará a uma viagem pela história. E o melhor de tudo é que você pode aprender mais sobre a Basílica de São Pedro e outros monumentos históricos jogando o nosso jogo. Teste suas habilidades no modo livre ou no modo de desafio e descubra fatos interessantes sobre essas importantes estruturas. Então, não perca mais tempo. Jogue agora Jigsaw Puzzle World Memories e comece a explorar o mundo dos monumentos históricos. E para saber mais sobre a Basílica de São Pedro e outros monumentos históricos, não deixe de conferir nosso jogo.